Cheguei agora em São Paulo Eu tô esquecendo de gravar Snapchat, gente Vocês me perdoam? É porque eu tô gravando muito lá no Insta Stories Aí eu esqueço daqui Cheguei direto pra convenção da Mary Kay Que tá rolando aqui em São Paulo São mais de 20 mil consultoras reunidas Num evento incrível Vou mostrar tudo pra vocês Que tá rolando nessa convenção É a hora que eles apresentam todas as novidades De 2017 Entregam os prêmios Então fiquem ligados aqui no meu Snapchat Lá no Insta Stories E no Instagram Que vocês vão conferir tudo junto comigo, tá bom? Acabei de chegar aqui E já vejo uma frota de carros cor-de-rosa Olha isso, gente Não tem como não ver um carro cor-de-rosa E não lembrar da Mary Kay Eu vim combinando com o evento Estou aqui no mood cor-de-rosa Oi, gente Não ia perder a oportunidade Só pra vocês terem uma ideia básica Do tamanho que é o evento Olha aqui Aqui na porta tem um mapinha Pra as pessoas tentarem se localizar Tudo bem a cara da Mary Kay Olha aqui os lançamentos Já já vou falar deles pra vocês Mas esse perfume eu já sei que é babadeiro, viu? Já tô testando aqui os lançamentos Tô apaixonada pela embalagem, gente? Tô apaixonada pela embalagem, gente Que ela deixa os cílios muito volumosos Vocês não tem ideia do pincel dela Olha esse pincel Deve dar um volume absurdo Eu já vou testar tudo Alô, que eu já sentei aqui E já vou testar E esse spray finalizador Que eu vou testar nesse momento Porque eu não tenho o costume De passar spray finalizador Quando eu termino o make Mas eu sempre tô procurando algum bom Porque eu não consigo me adaptar a nenhum Então, ó Lá vamos nós Marcela, qual que você quer? Acho que eu não consigo Você quer esse reconhecimento da sua vida, né, querida? Eu sou a princesa das mortes É o prêmio Tô chocada com a quantidade de gente que tem aqui Olha lá a bag em mãos Olha que coisa linda Essa bag nova Todas as revendedoras ganham essa bag Vocês acharam mesmo Que eu não ia tirar uma foto Num tamaro cor-de-rosa? Ah! Olha isso aqui, gente Tem cílios, tem cílios Não, não Tamo meio sem... Gostei do Viajar, coisa mais linda Mas eu vou maquiar do avião Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Eu vou maquiar do avião E eu vou maquiar do avião Enquanto em São Paulo Vem pra Cair Vem pra Mary Kay Tô dentro da Vale Já vou rebocar aqui Olha o... Gente, estou aqui no catinho Da sala de imprensa da Mary Kay Mara, gente Olha isso Já quero essa penteadeira pra mim Gente, olha o tamanho disso daqui Olha que incrível Que incrível Agora a gente vai conhecer a estante de fragrância Olha só, gente É imensa É imensa E tem muita coisa Lindo Fica tudo exposto aqui Você pode experimentar também Olha Gente, olha onde eu estou Na parte que eu mais amo do coração Make Make, 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 make Gente, eu estou na melhor parte aqui As bases E eu amo essa daqui Que é a mate Eu direto uso ela Uma das minhas favoritas E eu estou retocando Só dá um pouquinho Que a saia do fim E já começa a aparecer Então tem que estar o tempo inteiro, ó Só que lindas as cores Eu amei esse daqui Ó Vamos ver se é pigmentado Ó, super pigmentado Esse tonzinho aqui Que é um pouquinho mais nude E vou dar uma Clareadinha Dá uma clareadinha, ó Tá bom, pode levar ela pra casa Eu quero todas Eu quero esse espelhinho também Acho que eu amo de paixão De iluminador Olha que lindo Esse é mais bronze Esse é médio E, não Esse daqui Aquele é mais claro Tá louca Aqui experimentando tudo Vendo a pigmentação Eu tive um pás Que lindo, gente Cada vez mais Impaixonada Estou em Brasília Estou simplesmente acabada Mas o dia foi muito bom Eu fiquei impressionada Com o evento da Mary Kay É maravilhoso, gente Já foi no evento da Mary Kay Sabe O tanto que é incrível Eu fiquei impressionada Com a fundadora Mary Kay Ela é uma mulher Extraordinária Um tempão atrás Ela já tinha noção De tudo Tipo assim Igualdade Para as mulheres Tipo as mulheres Se ajudarem Força Uma pra outra